Pessoal, faltam menos de 30 assinaturas para a nossa emenda antiprivilégio, né? Eu vi muita gente nos comentários nos outros vídeos pedindo para que eu fizesse um novo vídeo falando da emenda, né? Que o vídeo tem um alcance maior do que os memes, mas a gente finalmente está conseguindo chegar lá, mas falta uma força final para que todos vocês aí que acompanham, que concordam com a emenda, que acaba com férias de 60 dias para os três poderes, que acaba com super salários, que inclui todo mundo dentro da reforma administrativa, não só membros do Poder Executivo, como o governo mandou, mas de todos os três poderes e já passa a valer imediatamente e não só para os novos servidores. Se a gente quer reformar o Estado brasileiro, não faz sentido esperar para os próximos concursos públicos para a gente mudar a estrutura do Estado agora e só sentir o impacto daqui a 20, 30, 40 anos. A gente quer uma mudança para já, tem pressa nisso e mais do que isso, né? O que a gente precisaria de fato fazer, que infelizmente o governo não enviou e só o governo poderia enviar, é a reestruturação de carreiras do setor público para a gente compatibilizar os salários com a iniciativa privada. Não dá para a gente ter um aumento nos últimos 10, 20 anos de 160% no salário médio do setor público, sendo que no setor privado você não teve o mesmo movimento, pelo contrário, né? A gente já está em crise há algum tempo, isso foi agravado pela pandemia do coronavírus e o setor privado, que está pagando toda essa conta, principalmente a população mais pobre, não teve nenhum tipo de aumento de salário, pelo contrário, a maior parte das pessoas perderam seus empregos. Então, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar a divulgar e pedir ajuda de vocês e para dar um gás também para o pessoal que já tinha desistido, falando que a gente nunca ia conseguir 171 assinaturas. A gente já conseguiu 140, são menos de 30 assinaturas que a gente está precisando, um impulso final, mesmo com o boicote do PT, do PSOL, de deputados bolsonaristas, a gente está conseguindo o número de assinaturas necessárias para apresentar essa emenda e apresentando é um pulo até a gente conseguir fazer com que ela seja votada e aí eu duvido muito que alguém tenha coragem, alguém não, mas que maioria tenha coragem de votar contra essa emenda. Então, basicamente, para vocês entenderem como eu coloquei, acaba com esses principais privilégios dos três poderes, que é você ter essas férias de 60 dias, que o setor privado é de 30, não tem porquê o setor público ser de 60, incluir todos os poderes na reforma, então inclui legislativo, judiciário, ministério público, defensoria, todo mundo dentro da reforma, o governo Bolsonaro infelizmente não teve coragem de apresentar para todos os poderes, estamos incluindo para todos os poderes, super salário, aquele acima do teto constitucional, não vai mais ter a desculpa de que, ah, não, o salário de R$39.000 está dentro do teto da Constituição, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o desembargador, o promotor está ganhando aqui mais uma venda de férias, mais uma venda de licença-prêmio, mais uma indenização por não sei o quê, um auxílio por não sei o que lá, não interessa se é auxílio sem indenização, a gente está constitucionalizando que o máximo que qualquer servidor público pode receber é de R$39.000 o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, não interessando qual é a natureza do rendimento, que é a grande desculpa do judiciário hoje, que é o entendimento do Supremo, é que se for indenização, se for auxílio, pode ultrapassar o teto. A gente está constitucionalizando que ninguém pode passar o teto em impossibilidade nenhuma, mesmo porque nós estamos num país em que mais da metade da população vive com R$400 por mês, se mais da metade da população paga os seus impostos que sustentam esse país, vive com R$400 por mês, como nós podemos permitir que esse mesmo país pague e mantenha uma casta que receba acima do teto? O teto eu já acho que está alto demais, mas para quem recebe acima é mais absurdo ainda. Primeiro que é ilegal, é inconstitucional. E segundo que é imoral, né? Você ter gente recebendo R$50, R$100, R$200, R$500 mil por mês num país, e nisso eu não teria problema nenhum de servidores dos três poderes, inclusive os políticos, receber um excelente salário o máximo possível se na iniciativa privada tivesse tudo bem, que não é o caso. Se a gente tivesse tudo bem, puto, o brasileiro mais pobre na iniciativa privada é aquele cara que recebe R$5 mil, né? Puta, a gente está pagando muito bem no Brasil, a gente está num momento de prosperidade econômica, de liberdade de mercado, tem muito investimento interno, extermico, exportação está bombando, está tudo muito bem, a nossa moeda está bem, está equilibrada, o juro está baixo, está fácil de empreender, de gerar emprego, de gerar renda. Então a gente está conseguindo pagar uma mão de obra não qualificada, né? Para uma diarista, ou para um motorista de Uber, ou para um pedreiro, a gente está conseguindo pagar aí o mínimo aí de R$4, R$5 mil por mês de tão aquecido que está a atividade econômica. Aí sim eu concordaria que o setor público tivesse, né? Um bom salário, não acho que o setor, não demoniza o setor público, não sou anarquista, sou liberal, acho que existe uma quantia, por assim dizer, não dá para a gente colocar uma metrificação, mas de Estado necessário, e que o Estado inclui servidores públicos, e esses servidores precisam ser valorizados pelo seu trabalho, de acordo com o seu desempenho. É o que eu defendo, e que não tem absolutamente nada a ver com demonizar o setor público. Agora, num país pobre, você ter transferência de renda do mais pobre para o mais rico, que é o que acontece no Brasil, transferindo renda do país inteiro para Brasília, que tem a maior renda per capita do país, mas não produz nada para fora, né? Brasília não tem indústria, Brasília não tem agronegócio, Brasília, o serviço é tudo voltado para quem mora em Brasília, enfim, não é produção de riqueza, não está aqui. Aqui é basicamente a riqueza, recebe a riqueza dos outros Estados. Não faz sentido que o lugar mais rico, proporcionalmente, seja Brasília, recebendo dinheiro dos outros Estados, quando deveria estar, no máximo, no mesmo patamar. Afinal de contas, o Estado não gera renda, não gera riqueza, o que gera iniciativa privada, que paga os seus impostos, e aqui Brasília faz só administração desse dinheiro. Não faz sentido quem administra o dinheiro, quando na verdade esse dinheiro não é de nenhum deputado, não é de nenhum senador, não é de nenhum servidor público, ganhar mais do que aquele que paga, e de aquele para os quais a gente presta o serviço. Os agentes políticos e os servidores públicos estão aí para prestar um serviço para o cidadão, para o indivíduo privado. Não para prestar, não para servir a si mesmo, né? O Estado não existe para se servir, o político não existe para se servir, o servidor público não existe para se servir. Existe para servir o público, existe para servir a população. Então, não é para espoliar, não é para tirar sistematicamente dinheiro da população para servir os interesses de Brasília. Então, justamente por isso a gente está apresentando essa emenda e fazendo essa campanha para aprovação. Falta muito pouco para a gente conseguir. Eu entendo muitas vezes, né, gente que fica meio desesperançosa, falando, puta, não vai conseguir, não vai dar, porque é muita assinatura e tal, quando a gente começou, de fato, realmente muito difícil, é um trabalho muito grande, tanto que a gente já está fazendo esse trabalho aí há alguns meses e ainda não conseguimos o número necessário, mas agora falta pouco. A gente está na reta final e tudo o que a gente precisa é um trabalho de pressão nos Estados, de cada deputado federal que representa a cada Estado para fazer com que a emenda seja assinada. Falta pouco para a gente conseguir e isso seria, assim, histórico. Para mim, para mim, assim, se eu conseguisse ajudar a deixar esse legado para o país, né, junto com todos vocês que estão promovendo essa campanha junto comigo, já vai ter valido mais do que um mandato aqui no Congresso Nacional. Mas para isso, como tudo, nós precisamos da participação de vocês e de sempre lembrar que democracia não é votar de 4 em 4 anos, mas é de cobrar o parlamento de estar presente junto aos parlamentares para a gente cobrar. Por que a pessoa ainda não assinou? Por que ainda não fez parte? Discorda? Porque se discordar, tudo bem, mas precisa ter uma oposição. Discorda por quê? Ah, não assinei porque eu acho que está certo. Tem que ter férias de 60 dias para o Ministério Público, para o Judiciário e para os políticos porque eu acho que é uma função fundamental para a democracia. Vamos para o debate público, então. Infelizmente, eu já tentei promover, alguns de vocês devem ter acompanhado, um debate entre mim e a associação, a MB, a Associação dos Magistrados do Brasil. Eles estão contra a minha emenda, os juízes estão contra, a associação de juízes, que não fala por todos os juízes, mas a associação está contra, colocou lá suas razões, que os juízes são fundamentais, que a gente não pode sucatear o Judiciário, que eles estudam muito para ser aprovado na prova, não sei o que, não sei o que lá. Coloquei as minhas razões, acho que nada disso justifica você ter privilégio de férias de 60 dias, às custas do trabalhador, e propus um debate com a presidente da associação, e infelizmente ela disse que só debate se for uma audiência pública na Câmara dos Deputados, ou seja, colocar uma burocracia em cima de que é coisa de gente que não quer debater, que é coisa de gente que não está lá para sustentar a sua posição publicamente, mas para jogar para a própria classe, para a própria corporação, que infelizmente é o que a gente mais vê aqui em Brasília. Corporativismo, gente só jogando o orçamento público para a base que o elege, para sindicato, para... Enfim, conseguindo renúncia fiscal para os setores que representa aqui, ou mesmo, e aí pior ainda, deputado advogando em causa própria, o cara tem indústria em determinado setor, ele vai lá e volta as remúncias tributárias ou recursos públicos para esse setor, para beneficiar a si próprio. Enfim, infelizmente é uma das coisas que a gente mais vê aqui. Agora, cada deputado tem o dever de se posicionar sobre as matérias que estão aqui dentro da casa, e uma das matérias é justamente a emenda antiprivilégio. O que eu vejo, não é que as pessoas discordam, que não tem coragem de assumir, que é contra, não assumir posição nenhuma, ficar barrigando o eleitor, e aí, nisso, para solucionar isso, a única maneira é cobrar, é colocar o cara contra a parede e falar e aí, você é contra ou você é a favor? Por quê? Porque isso que o cara não assinou até agora, todos os deputados, eu já entrei em contato com todos os deputados, com todas as lideranças partidárias, todo mundo já sabe da existência da emenda e todo mundo já sabe o conteúdo da emenda, uma coisa que está rodando muito aqui dentro do Congresso. Agora, falta a vontade política de chegar e de assinar. Não tem a desculpa de que, ah não, não sei, não conheci, não vi, não estava sabendo. Todo mundo está sabendo, eu falei com todo mundo, eu fiz esse trabalho de corpo a corpo, que é um dos meus papéis aqui, inclusive com gente de partidos, de todos os partidos de esquerda, né? Então, quem não assinou até agora, é porque faltou vontade política, faltou não estar com a intenção de levar essa emenda em frente e não quer que ela vá para a tramitação. Para isso, mais uma vez, preciso da ajuda de vocês, senão não acontece. É isso, obrigado aí por terem me lembrado aí nos comentários de fazer também essa pressão aqui no YouTube, porque a gente está fazendo aí pelos memes e tal, e relembrar dessa pauta que é importante para o país e que é um legado, sem ser uma vitória gigantesca em cima das corporações mais poderosas que fazem lobby aqui dentro de Brasília, que são as corporações dos poderes, do Ministério Público do Judiciário principalmente. Legenda Adriana Zanotto